E o Arraia aqui no Armazém de Minas continua, porque aqui o preço é imbatível. E te digo mais, aqui, gente, ganha presente, é isso mesmo. E aqui é presente mesmo, uma loja maravilhosa com um mix de produtos, certo? Mais de 1.200 metros quadrados, mais de 20 anos no mercado, pronta entrega eu tenho aqui pra você. E tem aquela facilidade que você quer. Agora vamos falar, você de sofá confortável, tem aqui ó. Fofão 2,30 metros, olha só, retrato reclinável, 12 vezes de 249 reais, eu vou te dar de brinde um painel. O painel de TV é presente pra você, que tem essa cor cinza que combina super bem. Mais 7 cores disponíveis, pronta entrega pra você escolher. Gente, cada cor linda vai combinar aí com a sua decoração, agora vamos falar da linha rústica que tem aqui, com certeza tem tradição, vamos lá. Pesa com azulejo, mais dois bancos, todo em madeira maciça, 12 vezes de 207 reais, eu tenho pronta entrega. Agora, se você quiser a bancada com as duas banquetas, também tem o pronta entrega, por 12 vezes de 170 reais. Gente, parcela pequenininha, está levando qualidade pra sua vida, eles têm experiência no mercado, faz diferença, vamos falar dessa mesa com as quatro cadeiras. Mesa Paris com as quatro cadeiras, todo, esse jogo todinho aí, por 12 vezes de 199 reais, pronta entrega. Tem a mesa lá aí. Agora, se você quiser a Laís com as seis cadeiras, olha só que detalhe, 12 vezes de 335 reais. Gente, é preço do Armazém de Minas Mix, por isso, ó, papel, caneta, anota o endereço. O Francisco Marengo 237, num tatuapé, do ladinho do metrô Carrão, aberta de domingo a domingo. Comprou aqui, tem presente pra você, é só, Armazém de Minas Mix. Vem!